Programa da Mira. Oferecimento Açaí Atacadista. Show de preços baixos na Black Açaí. Aproveite! Uma ótima noite para todo mundo. Obrigada pela companhia. Hoje, excepcionalmente por conta da transmissão da Champions League, nosso programa ficou mais curtinho e nós não teremos os signos da semana. Mas calma, fica aí porque a gente fez um programa especial para hoje. Tem a nossa brincadeira Quem Sou Eu, que está super engraçada com o tema mercado e também o nosso quadro Dica Boa, que vai rolar agora. Essa Dica Boa você vai amar, sabe por quê? Além de deixar um perfume muito gostoso de canela, a gente vai espantar os mosquitinhos chatos que vêm visitar a gente no final da tarde. Você vai precisar de um copo de água, um potinho de plástico descartável, canela, uma colher, óleo, barbante, tesoura e fósforo ou um isqueiro. Bom, é facinho, gente. E você vai fazer junto comigo, ó. Num copo você vai colocar mais ou menos um pouquinho acima da metade de água. E aí você vai colocar canela, bastante canela, até misturar bem nessa água aqui. Essa água tem que ficar bem escurinha, gente, tá? A canela é meio chatinha de misturar, mas vai. Misturou bem, ó. Ficou bem forte nessa cor aqui. A gente vai colocar o óleo. Como vocês veem aqui, ó, o óleo já subiu. E é isso que a gente quer. Aí você vai pegar uma tampinha de um potinho descartável, como esse daqui. E vai cortar essa borda de fora, ó. Desse jeito aqui. Vê se vai caber no copo. E aí você vai fazer um furinho nessa tampinha, vamos dizer, com a ponta da tesoura. Assim. Vai cortar um pedacinho do barbante. Passar neste furinho. Ok. Deixa a parte maior pra você mergulhar lá na água. Pronto. Aí nós vamos soltar esse plástico aqui. Ele vai queimar essa canela que tá lá dentro. E o óleo não vai deixar esse fogo se alastrar ali e vai fazer com que esse pavio fique permanente ali. E ó, eu já tô sentindo o cheirinho de canela aqui no estúdio. Gostaram? Fica muito bonitinho. Eu fiz nesse copo, mas se você quiser, você pode fazer num copo mais bonitinho, como se fosse realmente uma vela. E pronto. Você vai ficar com a casa cheirosinha e também livre dos mosquitos. Gostou? Então passa essa dica boa pra frente. Faz aí em casa. Se você fizer bonitinho aí e der certo, manda foto aqui pra gente que a gente põe no ar. Combinado? Então vamos pro rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o programa da Mira. E agora eu quero falar pra você aí de casa da La Femme. Porque a La Femme é a nossa loja de sapatos e acessórios femininos que está sempre cheia de novidades. E o Liquida LF já está rolando porque tem sapatos com até 50% de desconto e as facilidades não param. Gente, na La Femme você também encontra as melhores multimarcas de sapatos com exclusividade. Dá uma olhada nessa que tá aqui no meu pé. Eu vou erguer a calça pra você ver. Olha que sandália linda. Gente, vocês estão vendo? Que graça! Eu adorei. Muito bom gosto, né? A Cíntia é demais. Ela que escolhe meus sapatos. E você pode parcelar suas compras, viu? Em até seis vezes sem juros. A La Femme Calçados fica na Antônio de Godói 3777 na Redentora aqui em Rio Preto. Com lojas também em Birigui e em Araçatuba, tá? Além do site que tá aqui embaixo, eles entregam em todo o Brasil. Você pode visitar a La Femme também no Instagram, combinado? E o WhatsApp, se você quiser, também tá aqui, tira uma fotinha. E meninas de Botuporanga e região, logo, logo tem La Femme aí com vocês, hein? É coisa boa, adoro. Adoro, vou sentar aqui, vocês vão ver mais. Porque a minha grande amiga Carol já estava esperando. Tudo bem, dona Carol? Oi, Amíria. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer, tá bem, querida. Na verdade, era um sonho sentar aqui nesse banquinho. Ah, é um sonho? Nesse banquinho, sim. Ai, realizado. Realizando hoje esse sonho. Gente, Carol, se apresenta pra quem tá em casa. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Carol, eu sou executiva de contas do SBT Interior. Eu tenho o prazer de trabalhar com essa pessoa maravilhosa que é a Mira. E hoje estou me realizando sentando aqui nesse banquinho. Isso, essa mulher é uma querida, gente. É uma querida e por isso que a gente chamou também ela pra participar aqui da brincadeira. Vocês podem ver aí, cada semana a gente traz alguém que trabalha aqui com a gente, não é verdade? Porque todo mundo, a gente vê os quadros e a gente fica com vontade, né, Carol? Fica, a gente fica ali do lado de fora vendo toda essa gravação e morrendo de vontade de participar. Está prestes a perder? Será a sua derrota? Ela está falando isso pra mim. Porque o tema de hoje é supermercado e eu vou no supermercado quase todo dia, então eu vou ganhar. E eu não vou muito em supermercado, então eu acho que essa você vai levar. Já era. Só por isso eu vou começar. Só por isso eu vou começar. Primeira palavrinha. Ai, meu Deus do céu. Legal. Fácil? Fácil. Ai, meu Deus do céu. Valendo. Eu sou um objeto? Sim. Sou pequeno, posso pegar na mão? Não. Todo supermercado tem? Tem. Carrinho? Não. Não? Não. Tô certeza. A cestinha? Não. Não? É grande? Não, pequenininho. Pequenininho? Então eu posso pegar na mão? Não. Também não posso? Oh, meu Deus do céu. E tem no supermercado? Ai, meu Deus do céu. Tá na parte dos caixas? Não. Tá na parte da padaria? Não. Tá também na padaria. Tá também na padaria? Em tudo. Em tudo? Tudo. Ué? Luz? Não, quase. Quase? Alarme? Alarme? Sensor? Não. Sensor? É, eu não posso tirar? Deve estar grudada na parede? Tá grudada na parede? Tá grudada. Tá grudada. Tá grudada. Tá grudada. Ai, meu Deus do céu. O que que tá grudada? Tá grudada. Tá longe. Acabou o tempo. A leite. Etiqueta de preço. Tá vendo? E a gente olha pra ela toda hora. Ai, que ódio. Agora o seu? Você. Vai. Vou no outro. Tá, vai. Ok? Nossa, difícil. Ixi, Maria. É difícil? Valendo. Ai, meu Deus. É... Pequeno? Não. Utilizável? É. Diariamente? Lá é. Lá é? A gente não. Tá. A gente compra todo mês? Não. Não? A gente não compra isso. A gente não compra? Então é algo do mercado que a gente não compra. Caixa. É porque quando eu vou ao mercado, eu prefiro trazer a caixa. Ah, não! Perrou! Olha o que que é. Pega. Ah, não! Não valeu. Não valeu, eu continuo ganhando. Então vai. Próxima. Ai, ai, ai. Olha. É a mira. Um a zero. Gente, adoro. Adora? Adoro. Um chocolate? Não. É de comer? Não. Não? Não. Pode ser? Pode? Pode. Eu posso comer? Pode. Depende. Depende. Eu adoro. Você adora? Adoro. É... Tem na lanchonete? Não. Não? Não. Você compra e come em casa? Não compra. Não compra? Não. E você adora? Adoro. Cartão de crédito sem limite. Ai, que delícia! Não é, mas a gente adora. É. É... Não compra, não compra. Sempre tem, às vezes, no mercado. Ai, meu Deus do céu. Não são todos, não são sem. Não é sempre. Feira? Não. É de comer, de pôr na boca, de mastigar, de embolir? Depende. Pode ser de comer, pode ser de passar, pode... Depende. Depende muito. Uai. É muito legal. O que que foi, Renata? Acabou. Ai, sim! Ai, adoro. Mostra grátis. Quem que não gosta? Faz tempo que a gente não tá ganhando, mas a mostra grátis. É verdade. Aquelas moças que ficam dando suco. Suco. Ai, você tá com fome no mercado, elas tão ali degustando. Gostando, gostando, queijinho. É. É isso aí, eu adoro. Droga. Ai, mais três, hein? Vamos lá. Ai, eu também gosto. Gosto. Eu sou a rainha. Sério? É de comer? É. É? Na verdade, o que tem lá é de comer. É difícil, né? Não pode nem falar isso, era só assim ou não, né? É um... É. É branco? Não. Pequeno? Não. Grande. Grande. Tem muita coisa? Muitas coisas. Açougue? Não. É... Laticínio? Não. Padaria? Não. Panificadora? Não. Ai, meu Deus do céu. Bolacha? Não! Não. Volta. Volta, volta lá perto. Açougue? Padaria? Ai, 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 ai. Aonde? Ai. De novo? Açougue? Padaria? 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 Laticínio? Fruta? Verdura? Perinha? Quase? Ai, meu Deus do céu. Não vou dar boi. Quase, outro nome? Outro nome. Tô pensando lá no mercado, eu andando com o carrinho. Ai, ai, gente do céu, Marquinhos. 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 Hortifruti, cara. Hortifruti. Esqueci. Tá grandão escrito. Lembrei só da feira. É que eu costumo comer muita verdura e legumes. Até suei aqui. Eu também. Até suei. As duas últimas agora. Legal. Ainda tem chance de você empatar, hein? Tem. Eu acho que eu vou empatar pro próximo. Ai, meu Deus. Valendo. Valendo. Eu sou de comer? Sim. Sim. Não. 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 O que tá aí, não, pelo amor. Não. Não, não posso pôr na boca comer. Não pode. Tá bom, não posso. Depende. Eu sou grande. Depende também. Eu sou duro? Não sei também. Eu sou gostoso? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu sou uma espiga de milho? Não. Não. Tá longe. Tá perto, assim. Vai bem estar perto ali. Eu tenho que levar pra casa pra fazer? Não. Já compra pronto? Já tá. Não fica no mercado. Pronto. Pronto. Pão. Não, pão você leva pra casa. Depende, né? Vou levar pra casa. Depende. Sou gostosa. Depende. 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 Eu adorei. Essa foi boa. Marquinhos, caprichou. Ai, meu Deus do céu. Agora sou eu. Eu vou ganhar nessa última. Se você ganhar, você empatou. É, porque eu não quero ser daqui perdendo. É lógico. Hã? Tem isso no mercado? Eu nunca vi. É, tem. Tem? Nossa, tem. Tem? Tem, mas... Vamos lá. Ok, valendo. Valendo. É de comer? Não. É de pegar? Não. Material de limpeza? Não. Usa no dia a dia? Não. É duro? A gente usa no dia a dia na nossa casa. Nossa casa tem. Tem? Tem. É duro? É duro? É um ornamento? Não. Não? A gente dorme? Perto? Não. Fica na sala? Não. Em outro cômodo? No quarto? Banheiro? Não. Área de serviço? Garage? Ué, mas onde que é que se cômodo mais? Cozinha! Cozinha, é verdade! Cozinha! Fica na cozinha. Fica na cozinha. E tem no ornamento também. Tem onde? Tem no mercado também. Tem no mercado também e fica na cozinha. Hum, armário? Não. Fogão? Não. Botijão de gás? Não. Meu Deus dos céus. Corredor de louça. Três, dois, cinco, um. Ai, eu não acredito que eu vou sair daqui perdendo. We are the champions. Ah, gente, por um. My friend, geladeira. Ah, geladeira. Não acredito. E tem. Eu ia falar que não tem, que é tudo freezer, mas não, né? Não, tem geladeira. Tem a geladeira. Tem a geladeira. Que põe refrigerantes, as cervejas. Exato. Ah, eu não acredito. Carol, sinto muito. Bem que você falou que eu ia perder. Sinto muito. Ah, meu Deus do céu, não vai ser. Pode me chamar de novo pra eu ver outro dia? A gente pode desempatar qualquer hora. Ai, tudo bem, porque aí eu vou ficar treinando. Desempatar não, né? Eu posso te dar uma nova chance. Vou treinar bastante. Eu falei pra você que eu já estava treinando, né? Ai, cara, obrigada pela sua amizade. Obrigada por todos os dias por ter topado nossa brincadeira, viu? Você é uma luz. Hum, a gente, a gente. Beijo. Muito bem, amanhã nós voltamos com a nossa programação normal. Tem prato gostoso lá na cozinha e é lógico que eu vou esperar vocês de casa. Aproveita também e me segue lá no Instagram, arroba Mirafelizola, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no SBT e também fora daqui. Combinadíssimo, ó. Um grande beijo pra você, fica com Deus, se cuida, tenha uma ótima noite e eu te espero amanhã às seis e meia. Tchau! Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. Show de preços baixos na Black Açaí. Aproveite! Show de preços baixos na Black Açaí. Música